Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Renato, Filipe, lembram-se de há duas semanas, temos falado da modelo empresária, apresentadora de televisão portuguesa, entre outras coisas, Liliana Aguiar, certo? Com certeza. Tinha sido picada por Malfreca. É verdade, vive atualmente com Dubai, foi à praia com os miúdos, bebés, e foi picada por Malfreca, portanto é isso mesmo, precisamente. Bom, fizemos o meu trabalho de casa. Como é óbvio? Muito bem. Estamos atentos. Parece que não estamos aqui atentos ao que tu dizes. Às vezes, parece que estou a brincar. Pois parece que a vida da Liliana anda numa roda viva, cheia de peripécias, desta vez, tanto quando se sabe, estão todos de perfeita saúde, mas a contas com alguns problemas com as autoridades deste imirado. Se isto é uma chatice, claro que sim. Se isto também é um conteúdo para as redes, obviamente. Obviamente. Para ti. É hora da reação. É hora da reação. Exatamente. Eu disse que é o chamamento. Não façam perguntas. É para te virar a espameca, amor. O vídeo da Liliana começa mesmo assim, acompanhado por um olhar meio indignado, meio resignado, cara de quem estava pior que estragada. Ah, ela estava a ouvir isto e estava a fazer a filmar-se assim mesmo. Sim, sim, a filmar-se. Ao mesmo tempo, deve ser para calar aquelas inimigas que acham que ela nunca deve ter se saído sequer ao Dubai. Portanto, isso é assim, uma mosquita por trás e aquilo que resolveu. Mas vamos lá tentar perceber como é que a Liliana se está a sentir. Estou um bocadinho mal disposta, sinceramente. Isto não começa nada bem. A nossa Liliana está um bocadinho mal disposta, mas sinceramente mal disposta. Pobre Liliana. Não é como aquelas falsas que dizem que estão mal dispostas quando na verdade o que são é enjoadas. Percebes? Não, Liliana não, está bem mal disposta. As pessoas muitas vezes confundem as coisas. Mas o que terá deixado a Liliana neste estado? Será a fraqueza? Bom, isto uma pessoa, quando vem para um sítio e não sabe, não vale a pena. Uma pessoa, quando vem para um sítio e não sabe, não vale a pena. É bem verdade. Parece que está a falar por cópico. Sim, quando vem para um sítio e não sabe. Quando vem para um sítio e não sabe, não vale a pena. Aquelas pessoas que estão querendo mandar uma indireta, mas nunca dizem. Isto não é eluciditivo suficiente. Por isso é que as pessoas costumam fazer o contrário, Liliana. Ou informam-se primeiro e depois é que vão, ou então assumem que não sabem e nem sequer e não querem saber e acabam por nunca ir, não é? Agora, nunca fazem isto. É, vão para um sítio e vão sem saber e depois de lá se vê. Não. Quer dizer, mas isso é para as coisas normais. Portanto, sobre Liliana, lá está, como eu estava a dizer, vai e pronto. Exatamente. Houve muitas opiniões, toda a gente sabe tudo e ninguém sabe nada. Resumindo, saí em Agosto para ir buscar os meus bebés, depois irem para a escola. E achava, porque me disseram, que eu tinha mais de três meses de visto de turista. Sabem o que aconteceu? Ah, já percebi. A Liliana tem muito este hábito, não é? Quando tem dúvidas ou precisas de esclarecimentos, não recorre às pessoas contentes para o efeito. Já com as alfregas foi a mesma coisa. Desde agora os miúdos ao médico, pesquisa na internet. Aqui, por uma questão de vistos e tal, pediu opiniões, estranhas coisas, e isso pareceu ser suficiente para a Liliana. Terá corrido bem? Vamos lá ouvir o que é que eu acredito. Já estou ilegal no país há 24 dias. Credo. Está ilegal. Está ilegal no país há 24 dias. Está ilegal no país, está neste caso no Dubai. Mas isto já foi há quanto tempo? É neste momento, já está há 36. Foi recente, foi recente. Ela está ilegal então no Dubai há 24 dias. Isto poderia ser muito grave se ela não estivesse num país de brandos costumes, onde as mulheres não fossem tratadas da mesma forma e com os mesmos direitos do que os homens. Agora ela está no Dubai e toda a gente sabe que o Dubai é um país bastante moderado. Ou não? Se calhar é mais ou não. Mas o que se passou para a Liliana ficar ilegal no Dubai? Porque sou europeia, portanto eu não posso sair e voltar. Claro que posso, só que não passa para a frente 3 meses mais de visto turista. Pois, Liliana, isto parece-me bastante óbvio ou não. Se tens apenas um visto turista, por que razão é que havias querer sair e entrar novamente no Dubai? Só se estivesses, lembra-me aqui de repente, a residir no Dubai, não é? Tu própria dizes que estás a viver no Dubai, não foste passar férias, não é? Portanto, tens o visto errado. Logo para começar tens o visto errado. Se isso funcionasse assim, não haveria imigração ilegal, não é? As pessoas iam com o visto turista 3 meses, na vésper do visto expirar, saiam do Dubai, não é? E voltavam. E apenham o pé fora da fronteira e voltavam. No dia seguinte voltavam, pronto, mais 3 meses. Sim. Repara que isto nem sequer, assim à primeira vista, isto nem sequer é conhecimento de fronteira isso. Isto é bom senso. Exato. Não é? Bom senso. Agora, como é que a Liliana descalçou esta bota? Então agora vou ter que pagar 400 euros, definitivamente. Nada que o dinheiro resolva, não é? Agora são 400 biscas, definitivamente. Podiam ser provisórias, mas não, não. Não, não, é para sempre. Nunca faz as vezes. Estas são para sempre, que a Liliana lá já não vê mais. Mas, neste momento, parece impossível um país tão rico como o Dubai. Exato. Porque é que precisam dos 400 euros, a Liliana? Ao menos que fossem 400 euros consumíveis, como se faz nas escotecas, não é? É o mínimo que podiam fazer. Ela podia gastar nas escotecas. No Dubai dava para uns almoços. No mall, no mall lá no shopping. Agora, como nós já sabemos, a Liliana é uma empreendedora e amiga do seu amigo. Depois de se disponibilizar para ajudar quem lhe ligasse para saber o que fazer após uma picada alforreca, imaginem o que é que ela vai fazer dessa vez. Ficam a saber? Eu vou montar uma plataforma onde eu vou ajudar portugueses, brasileiros, a virem para o Dubai com tudo tratado. Porque estar aqui às 5h30 da manhã e levar assim com esta bomboca, ter que pagar 400 euros, até me deu náuseas. Portanto, eu vou ajudar todos vocês a virem para cá. Lindona. Malta. Que bom coração. Ela vai, pode soar estranho, mas ela vai montar uma plataforma onde vai ajudar portugueses e brasileiros a ir para o Dubai. Vai cobrar 400 euros. Plataforma. Para ajudar. Não pagam o... Exato. Plataforma. E Liliana, na mesma frase, não augura nada de bom. A não ser que a plataforma... Calma. A não ser que a plataforma que ela fala seja uma espécie de palco com uma secretária onde ela atende as pessoas... Ou aquelas sandálias. Sim, a plataforma. Onde ela então atende as pessoas que querem ir para o Dubai. Estadinha por ela. Exatamente. Sim, qualquer uma dessas ideias parece-me excelente. Sim, essas plataformas eram duas. As pessoas vão lá e ela diz, venha com o visto turismo e depois, cada vez que quiser voltar, são 400 euros. Próximo. Até vai para a ajuda dela. Esta plataforma parece-me é pouco inclusiva. É só para portugueses e brasileiros. É a língua que ela domina. Pronto. Pessoas de outras nacionalidades peçam às Lilianas dos vossos países para vos ajudar. Claramente. E às Pem. Acham que isto ficou por aqui? Claro. Não. Finalmente, no avião, mas estava quase a ver que nós não embarcávamos. Vejam só. Não é que o nosso passaporte no sistema estava como espanhol. Vejam só. Dizia tudo. Portugueses. Passaporte português. Mas no sistema éramos espanhóis. E eles não nos estavam a querer deixar embarcar. Também tem que me contar. Era uma piaducha, Liliana. Mas aliás devia ser o cheiro de tapas. Não sei. Exato. Uma portuguesa que no sistema é espanhola, com visto turista, mas que reside no Dubai. Pagar 400 euros até me parece que foi a sorte, ó Liliana. Exatamente. Mas bom. Não é uma empresa. Ainda bem que trataste tudo em conformidade. Monta, mas é a plataforma rápida. Não sei se traz muitos clientes, mas tenho a certeza que a melhor cliente vai ser tu mesma. Exatamente. Há coisas, realmente. Não dá para explicar. Não dá, não dá, não dá. Mas está sempre Deus no comando. E aqui estamos nós. E se quiser ser para Dubai, não sei se podia ajudar a Liliana. É sim. Não é para essa pessoa ideal. Também não mencionava Deus, Liliana. Essa é outra questão que é, Liliana. Eu espero que não seja Deus no comando. Eu espero que seja um piloto a sério. Não sei se Deus tem breve. Portanto, se queres falar de Deus, quanto muito que seja para dizer, seja o que Deus quiser. Exato. O que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Liliana Aguiar, sem salto. É o nome dela no Instagram. Sem salto, mas com plataforma. Mas com plataforma. Com plataforma. Podia ser Liliana Aguiar com plataforma. A partir de agora. A partir de agora pode ser. Esse o nome, Liliana, que nos estás a ouvir, podia ser esse o nome da tua plataforma. Liliana Aguiar com plataforma.